Todo dia que eu tô chegando em casa aqui, eu tenho a recepção de uns amigos, olha aqui. Aí galera, dá uma alô aí, vai. A turminha. E aí? Eles vêm tudo pra perto do carro porque... Acho que a gente tá com comidinha pra eles. É uma delícia, coisa mais linda do mundo. Imagina? Todo dia que eu tô chegando em casa sendo recepcionado por uma turminha dessa. Bom demais, né? Olha lá, ó. Esse colado, cara, se eu sair... Se eu não sair daqui, eles tiram aqui. Horas e horas aqui. Beijo, galera. Tchau. Tchau. Vá, 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 vá. Tchau, tchau, tchau E aí 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 A CIDADE NO BRASIL